Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma coleção de componentes do Viu Vocês se lembram do Viu.js, nós temos vários vídeos gravados sobre ele Que se utiliza também do Bulma, também tem um videozinho gravado sobre o Bulma Eu acho que vocês já viram outras coleções de Widgets Como no caso o Quasar, que eu utilizo bastante Mas que é bem mais complexo do que o BioFi Que é o que estaremos vendo neste vídeo agora Bom, o BioFi, ele é, como eu já disse Componentes baseados no Bulma, quer dizer, utilizando o framework CSS do Bulma Integrado com o Viu Eles são lightweight, quer dizer, são bastante leves Pode ser instalados de várias maneiras No site lá, ele cita pelo menos três maneiras diferentes As duas mais importantes seriam utilizando o NPM, o Node Package Manager, para se instalar com o Node Ou fazendo um download direto do CDN dele, que é o unpackage.com Ou direto no HTML que vocês descreverem, citando o link lá do unpackage Ou baixando uma cópia local e usando essa cópia local No primeiro caso, no caso do NPM, a gente pode usar ele direto com o WebPack Também é nosso amigo, já tem um vídeo gravado sobre ele, vocês devem dar uma olhadinha aí Os ícones, a princípio, são material ícones, que é a mesma coisa que a gente usa no Quasar Normalmente Mas tem gente que prefere, tem uma coleção maior O Font Eus Awesome É mais interessante E o tema dele, cores, etc É totalmente customizável com o Sars S-A-S-S Algumas coisas ele tem de interessantes também Que merecem a gente mencionar aqui Por exemplo, os defaults, a operação, as opções do construtor Do constructor Então, entre elas Tem algumas que a gente vai precisar Que é, por exemplo, default month name Se eu quiser colocar em português, está lá em inglês Que o default é em inglês A gente é só definir esse default month name Na hora que eu chamar ele E colocar janeiro, fevereiro, março em português Como a gente usa E o nome dos dias também da mesma forma O site está bem explicado A gente não vai construir um exemplo completo aqui Porque a gente vai dar um passeio Então, vamos lá para esse passeio Já direto Que vai ser o nosso filme de hoje Que é um filme bem longo Porque a gente vai dar uma olhada geral Como é esse site do BioFi Que é o biofi.org Então, está aí a cara dele A maneira de instalar Uma das coisas interessantes Algumas coisas Que ele é gratuito É free É open source É responsivo Funciona bem em celulares Ou em coisa Moderno Tem aí alguns sites E é leve Essa é a maior diferença entre ele e o Quasa Vamos ver na documentação Ele demonstra aqui Como é que a gente pode instalar Os ícones Que a gente pode escolher Certo? E pode usar ele stand alone Se eu baixar do CDN Que é a maneira que a gente gosta de usar Também poderia Utilizando o Nux GS Fazer a instalação dele A gente não vai ver isso Tá? Customização Ele é bastante customizado Na hora que eu defino Usando o construtor Então, está aqui As opções Eu posso setar variáveis Antes de fazer isso E usar ele View Use BioFi Pronto, acabou As opções do construtor Nesse BioFi Suporta Um objeto JSON JavaScript Javascript Certo? Com todas essas opções Que estão aí A gente não vai ver Uma por uma São muitas Certo? Então Está aí Para vocês terem uma ideia Só visualizando Certo? Ele possui Tudo que o BioFi possui Evidentemente Mais algumas coisas Com alguns detalhes Por exemplo Aqui eu estou Na arrumação De layout Usando o Flexbox Que é tipo tiles Então está aqui Uns exemplos Que são até parecidos Com os exemplos Que tem lá no Bulma A gente já viu isso Como funciona Nesting Etc Então Está aí Para vocês darem Uma olhada É bom Vocês mesmo Navegarem Por esse site Eu estou Fazendo uma visita Com vocês Para estimular Vocês a darem Uma olhada Essa olhada Nunca vai ser Uma olhada Muito grande Porque O tempo Aqui é curto A gente não vai Gravar um vídeo De uma hora De duas horas Nada assim Tem alguns elementos Vamos dar uma olhada Em alguns elementos Por exemplo Ele tem todos Os formulários Vamos olhar Um botão Que é a coisa Mais simples Está aqui Um botão Cliquei Clicou Certo Tem várias cores Vários estilos Vários tipos Diferentes Ícones Ele tem ali A API De cada um Desses elementos Eles Eles podem ter O colapso Que é Uma parte Que eu quero Tirar da frente Do usuário E mostrar Quando ele Pedir para ver Aqui Com o título Um painel Ou não Um diálogo Que é Clássico A gente usa Bastante Vários tipos De diálogos Certo Para vocês também É bom Dar uma olhada Clicando aí No código Vocês dão Dar uma olhada Como é que isso Foi implementado Que é tudo Usando um B Tracinho E o restante Do Widget O nome do Widget Certo Então é bastante Simples É parecido Com o Quasa Só que o Quasa É com o Q Tracinho E o Quasa É bem mais complexo Tem muito detalhe Que a gente precisa Dar uma olhada Antes de usar Eu estou mostrando Aqui Dropdowns Vários tipos Que funciona Com o Hover Ou clicando Mesmo Aqui está o código De algum Desses elementos Ok Dropdown E etc E lá Com as opções De cada item Os ícones São aqueles ícones De material ícones Podem ser coloridos Ou podem ser preto e brancos A gente já viu isso Quando vimos o Quasa É bom dar uma visita Também nos material ícones E ver o que é que tem disponível Tem muita coisa São muitos ícones A gente precisa usar Aqui está Uma paginação Que pode ser Botão arredondado Ou quadradinho Certo Tamanho maior Médio Grande Pequeno E por aí vai Um snack bar Que é uma espécie De diálogo Menorzinho Que a gente quer Só mostrar Alguns itens Mas quer também Ter respostas Um link Um botãozinho Lá Para responder Alguma coisa Aqui o relógio Dele Como seta O relógio Certo Que é um Edgete interessante Eu não mudei Para português Eu teria que Colocar Redefinir a página Para mudar Para português Está em inglês A data Inclusive em inglês Certo Nas opções De construtor Eu poderia Colocar As nossas datas A forma De visualizar Em vez do mês Primeiro O dia primeiro E coisa assim Está aqui Notificações A gente já viu Essas notificações Em outros exemplos Com outros Outros frameworks Então a tabela Clássica Ele tem também Vamos lá Aqui mais Tabs A gente tem Tabs aqui Eu posso Escolher um tab Clicando no botão Como a gente viu Eu cliquei Tags Tags Que eu posso ter Vários Vários tags Dentro de um Edget só Podem ser eliminados Quando tem esse X E eu posso Incluir novos tags Escrevendo Aqui não está funcionando Não sei porquê Acho que não está Habilitado O toast Que é Simplesmente Mensagens Não é Ou Tooltips Que seria Quando a gente Passa por cima Ele mostra o Tooltip Acima De lado De um lado Do outro E por aí vai Além disso Ele suporta Extensões Que a gente Também A gente Eu acho Que tem Uma ou duas Extensões Só desenvolvidas Até agora Ele não é Muito usado Mas é bem Leve Bom gente Era esse Passeio Que eu queria Dar com vocês Para mostrar O Bify Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Me dê um like Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Clicando no Botãozinho Aí ao lado E ativando O sininho Para receber Uma notificação Quando tiver Um novo vídeo Até logo Muito grato